O piranha do barco de eau, gosta de fazer eusia Fazer novinha que dá na bolanda, gosta de fazer eusia Sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser negrada, você mora a vida O piranha do barco de eau, gosta de fazer eusia Essa novinha que dá na bolanda, gosta de fazer eusia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser negrada, você mora a vida Eu vou ser negrada, você mora a vida U Zoo é um hijeiro A lipsa de ouro Transcrição e Legendas Pedro Negri